A inflação, na realidade, ela corrói o poder de compra da moeda. Então, é uma medida econômica que você monitora qual o poder de compra que tem a moeda de cada país. Então, basicamente, é isso aí. Outras formas de verificar se a moeda perdeu valor são um pouquinho mais complexas, mas fique com a inflação como, digamos, o seu guia, se o seu dinheiro está perdendo valor ou não. E os bancos centrais perseguem justamente a inflação, controlam a inflação, justamente porque o mandato do Banco Central é proteger o poder de compra da moeda, garantir que a moeda continue tendo poder de compra. Uma das formas de se proteger da forma mais segura é você comprar realmente títulos emitidos pelos governos, títulos do tesouro atrelados a índice de inflação. No nosso caso aqui é a NTNB, que você vai receber IPCA, que é uma medida da inflação, mais um juros que é considerado juros reais. A inflação, na realidade, acaba sendo diferente para cada pessoa, porque a inflação é uma cesta básica que eles consideram, matematicamente até simples, de calcular. Agora, a inflação é diferente para cada pessoa. Tem pessoa que, às vezes, nem consome vários produtos que existem naquela cesta. Então, o impacto para ela vai ser diferente se os produtos que ela consome não tiver naquela cesta. Quem vai ter que fazer a medição da inflação própria será ela mesma. Então, o poder de compra da moeda tem algumas nuances aí que cada um tem um impacto diferente. E uma forma de se proteger é comprar títulos do tesouro atrelados a índice de inflação. Em momentos de altíssima aversão ao risco, as pessoas não confiam nem nesses títulos. Elas vão comprar outro tipo de coisa, mas aí você não está, digamos, se protegendo. Quando você compra ouro, que é considerado a reserva de valor, você não está investindo, você não está fazendo nada. Você simplesmente não está acreditando em mais nada e você acha que, se o mundo acabar, tiver uma guerra, lá na frente, se você tiver ouro, você vai sobreviver. Você vai ter porque, numa situação extrema, nem o dinheiro tem valor. Então, não vamos ser tão catastróficos. Isso não vai acontecer. A gente imagina que venha uma recessão e seja só pelo lado econômico. Porque aí, sim, se proteger com títulos atrelados a inflação é uma boa estratégia. E aí E aí E aí